Música Olá, muito boa tarde. Começando mais um plano de jogo. Vamos aos destaques desta terça-feira. Um mineiro e uma gaúcha vencem desafio da Super Maratona de Rio Grande, no sul do estado. Lagoa Vermelha cedia a etapa do estadual de mountain bike com a presença de 90 competidores. Conheça o projeto Gaditas de Jiu-Jitsu, um desafio fora dos tatames. Prova de mountain bike reuniu mais de 90 atletas em Lagoa Vermelha. Acompanhe na reportagem da UPF TV. O próprio campus da UPF foi palco da competição. A pista, que foi toda construída no prátio da unidade, foi pensada especialmente para a realização das provas. Este aqui é um circuito de alto nível. Ele é um circuito composto por subidas curtas, porém muito íngremes. Exige muita força, muita concentração. Não se pode errar nada porque qualquer erro se perde muito tempo. E é o verdadeiro cross country olímpico este aqui. O Ricardo foi também campeão da categoria Master C2. Foram 16 quilômetros de prova, feitos em menos de duas horas. No total, participaram mais de 90 competidores de pelo menos 56 cidades do estado. E para chegar até a competição, não basta só gostar do esporte. A preparação é intensa. Elias veio de Campo Bom, na região metropolitana, para competir pela categoria Master A1. É uma preparação muito dura. As provas são muito longas. Tive problemas mecânicos hoje. E ainda assim, deu a segunda colocação na prova. Consegui manter a liderança do campeonato na Master A1. E estamos lutando para tentar, este ano, buscar o título. Já que no passado fui o vice-campeão. E vamos batalhar para isso, prova após prova. Mais seis etapas. Vamos lá. A Copa Lagoa já está na segunda edição. E é uma das etapas do campeonato estadual de mountain bike. Desenvolvido em Porto Alegre, o projeto Gaditas de Jiu-Jitsu tem um desafio para além dos tatames. Garantir que atletas consigam disputar uma competição fora do estado. Aqui o Jiu-Jitsu transforma vidas, como a desse rapaz, que pratica o esporte desde pequeno. Como o esporte mudou a tua vida? O atleta mudou completamente. Antigamente, eu andava assim nas ruas, bagunçando. O esporte te ensinou disciplina? Sim. Uma disciplina diferente. O atleta é fruto do projeto Gaditas, que nasceu no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Em nove anos de trabalho, foram mais de duas mil crianças que tiveram suas vidas marcadas de alguma forma pelo esporte. O Gaditas nasceu do sonho deste ex-dependente químico, que hoje veste o kimono e ensina crianças carentes a golpearem as adversidades da vida. O esporte ensina a ter uma disciplina. Principalmente o Jiu-Jitsu exige muita disciplina, não só física, mas sim a disciplina alimentar, disciplina na rua. O esporte, eu acho que é uma grande porta de tirar as crianças da rua. A pequena Ana Carolina ainda está iniciando no esporte, mas já é um baita exemplo para a criançada que não sai da frente do sofá. É bem legal, porque através do Jiu-Jitsu eu já fui para vários lugares e também no abril eu vou ir para São Paulo. Isso é bem legal, eu também tenho bastante preguiça às vezes, mas meu pai me incentiva bastante, que está aqui com meus amigos, com ele. Mas se não falta animação entre os atletas, falta dinheiro. Sem ele, dez crianças do Gaditas, que ainda não foram apadrinhadas, vão ficar de fora do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no dia 23 de abril em São Paulo. Outras 17 já têm passagem comprada. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo Facebook do professor Eduardo Oliveira Gaditas. A sua ajuda pode fazer desses atletas verdadeiros campeões. Atleta mineiro conquista o tricampeonato na Super Maratona de Rio Grande, no sul do estado. Confira na reportagem da TV Mar. 254 pessoas precisavam superar os 50 quilômetros e assim conseguir o seu objetivo. Concluir a edição de número 24 de uma das maiores provas de atletismo do Rio Grande do Sul. A Super Maratona do Rio Grande. Entre os favoritos, estava o mineiro André Aparecido Ferreira. O atleta que corre levando as cores do Cruzeiro já havia vencido a prova em 2014 e 2016. Competidores dos mais diferentes cantos do país se concentravam em frente a saque. A largada aconteceu às sete horas da manhã. Os 254 corredores saíram do Balneário Cassino, percorrendo a Avenida Rio Grande, na direção da ERS 734. Primeira parte do desafio da superação. O domingo não foi de calor. A temperatura favorecia os atletas. O trajeto estava apenas começando e André Aparecido já assumia a liderança da prova. Passava de uma hora de prova quando André Aparecido cruzou por um dos cartões postais de Rio Grande. O sol já castigava os competidores, aumentando o cansaço. E a concentração era fundamental para poder seguir viagem. O pórtico também deixava o seu incentivo. E após percorrer mais de 40 quilômetros, saindo às sete horas da manhã do Balneário Cassino, ele está de volta. Após passar por asfalto, para o Lepípedo, agora é a vez de enfrentar as areias da Praia do Cassino. Correndo contra o vento, André Aparecido, de Minas Gerais, da equipe do Cruzeiro. Já está por aqui, segue com o seu número 112 e mantendo o mesmo ritmo em busca da tão sonhada vitória na 24ª Super Maratona da cidade do Rio Grande. Após vencer a areia e o vento, chegava a hora da consagração. E com o tempo de 3 horas, 9 minutos e 1 segundo, André Aparecido conquistou o tri da Super Maratona. A emoção é muito grande. Assim que você chega na Praia do Quilhão 49, você já vê a imagem do Imanjá. Aí você dá um respirado forte e vem com tudo. E aí você não perdeu mais a prova em mim. Graças a Deus eu consegui mais uma colocação aqui. No naipe feminino, a vitória foi da gaúcha Luciana Beatriz de Lima. No ano passado, ela ficou em segundo lugar, perdendo por uma diferença de segundos. Neste ano, cruzou a linha de chegada acompanhada do primeiro campeão da história da Super Maratona, o Rio Grandino, Rogério Lourenço. Ela venceu com o tempo de 3 horas, 49 minutos e 26 segundos. No ano passado, fiquei com uma vontade de ganhar 50 e esse ano vim aqui e ganhei 50. Eu agradeço muito a Deus e todos os meus amigos que torcem por mim. E pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, o São José venceu o Brasil de Pelotas por 2x1 em Porto Alegre. O Zequinha subiu para a oitava colocação na tabela. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Não sai daí! No plano de jogo, vamos conversar com o Eduardo Godói, presidente do Tamoio Futebol Clube de Viamão. Olá, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao plano de jogo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, o Tamoio Futebol Clube foi fundado em 1944. Ele é considerado, então, um clube já tradicional, não é mesmo? Sim, é um clube de muita tradição no futebol gaúcho, futebol amador, né? E tem uma história muito bonita no Campeonato dos Amadores, da Federação Gaúcha. Sempre teve participação nesse campeonato da Federação e agora nós estamos com foco nas categorias de base. Muita história pra contar nesse tempo todo. Tem bastante. Saiu gente boa de lá também. Pode citar alguns nomes que passaram pelo clube e que foram destaque depois? Claro, temos... O pioneiro lá foi o Paica, né? Que saiu do Tamoio e foi pro Grêmio na década de 70. Tem fotos memoráveis dele com o Pelé. E depois dele, com o maior sucesso, teve o Paulo Roberto, que foi campeão mundial pelo Grêmio e jogou em diversos clubes no futebol brasileiro. E atualmente, Fernando Praza, atuando no Palmeiras, também teve uma passagem pelo juvenil do Tamoio em 94, se eu não me engano. Bom, atualmente, quais são os objetivos do clube? Hoje nós trabalhamos com categoria de base. Nós entendemos que o jovem é que vai trazer algo para o clube e também para a sociedade e ver a mão, né? Em curto, médio prazo, a gente pode dizer que a gente tem o sonho de ingressar no futebol profissional, mas isso ainda é uma realidade distante pra gente. Por que que ainda é distante? Mais em questão de investimento, nós precisamos de parceiros, né, apoiadores e fazer algo bem planejado para que não seja uma aventura apenas no futebol profissional, que a gente chegue podendo fazer uma história bonita, tentar subir de divisão e ficar consolidado no futebol profissional também. Quais são as competições deste ano que estão aí pela frente? Este ano nós estamos já inscritos no Gauchão Sub-17 e Sub-15 da Federação Gaucho Futebol. Sub-15 pode ser um pouco ameaçado em função do custo que está elevado, né? Nós pegamos uma chave com viagens muito longas e a gente está indo atrás de apoiadores para ver se a gente consegue manter esse compromisso com os meninos e com a Federação. Quando iniciam essas competições? Segundo final de semana de maio. Como teve muitos feriados agora em abril e no primeiro de maio também é feriado, a Federação empurrou para o segundo fim de semana de maio. Para a gente até foi bom porque dá um pouco mais de tempo para trabalhar e ajeitar a equipe. Como é que o clube se mantém? Atualmente nossos recursos vêm de aluguel do campo e aluguel nós temos um salão de festa lá que também nós alugamos para festa de 15 anos e formatura. Então isso é o recurso que entra para a gente fazer a manutenção do clube e de certa forma também no futebol. Mas no futebol os professores, é até bom salientar que os professores são voluntários, né? Também acreditam na carreira deles e estão de forma voluntária conosco hoje proporcionando que a gente consiga entrar no campeonato. Esses recursos, eles financiam inclusive as viagens do time? Também. As viagens às vezes a gente consegue algum apoio dos pais, mas vem tudo desses recursos de aluguéis. E quais viagens vocês precisariam fazer esse ano? Esse ano já temos as viagens marcadas para Bagé, Três Passos, que estão nos dificultando mais. E aí também vamos a Taquari, aí depois é tudo mais próximo aqui em Novo Hamburgo e Campo Bom. E qual o envolvimento da comunidade de Viamão no clube? A comunidade hoje não é muito presente no clube, mas isso é até um pouco do histórico que tinha, né? Ficou muito tempo parado, Tamor, em relação a equipes de competição, aos jovens no próprio, dentro do clube. E agora a gente está tentando resgatar isso. A gente, a nossa diretoria entrou em 2015, em 2015 nós já ingressamos com o Sub-19. Ano passado nós tivemos uma colocação histórica para o clube, que fomos terceiro lugar no Juvenil, no Gauchão. Então, acaba trazendo um pouco mais a comunidade. Ano passado nós tivemos bastante gente no estádio da cidade, então acredito que esse ano vai ser ainda melhor. Bom, então vocês estão buscando apoiadores. Sim. Vocês têm algum contato? Eu acho que o melhor seria o e-mail do clube, né? tamoio.viamão.gmail.com Aí entrando em contato pelo e-mail, a gente passa o telefone, marca alguma reunião, caso alguém tenha interesse de conhecer mais sobre a história do clube e apoiar o clube. Está certo, então, Eduardo Godói. Muito obrigada por conversar conosco e uma boa sorte aí para o clube. Obrigado, agradecemos. E obrigado o espaço para poder também divulgar ainda mais nosso clube no estado. Está certo. E nós terminamos com imagens da 23ª edição da Copa Cidade de Porto Alegre de Vela de Oceano, que abriu a semana de aniversário da capital gaúcha. No dia 26, a cidade completa 245 anos. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.